Salve Maria Imaculada! 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 É um trabalho que nós temos que fazer, rezar, ouvir, caminhar, para que a redenção, a vida nova, possa brotar em nossa vida. Você quer a vida nova? Então escreve aí nos comentários o quanto você deseja, o quanto você suplica ao Arcanjo Miguel, que seja o nosso príncipe nobilíssimo dos anjos, a nos conduzir. Amém? Deus abençoe você e sua vida, o seu final de semana. E não desanima não, gente. Na segunda-feira nós vamos estar junto com o Irmão Belém, rezando aqui. E eu quero ver você de novo na terça-feira comigo, terça-feira que vem rezando. E meio-dia, segunda-feira, meio-dia pelo Instagram, estaremos rezando o Rosário dos Santos Anjos. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial. Deus te abençoe, um ótimo final de semana para você e toda a sua família. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Cristo, ouvi-nos Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho, Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos Amém Consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios Que me são necessários para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo Quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes No combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém A�� A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto